Salve galera, estamos de volta aqui, terceiro bloco, Halloween Night Show. E aí, o que você achou do clipe dessa banda maravilhosa, banda sueca? Muito bom, hein Rodrigo? Essa banda aí tem meu respeito, viu? Meu também, viu? Gostei bastante. É uma banda legal, competente, já acompanho o Hardcore Superstar, já faz uns bons 10 anos que eu acompanho eles. É uma banda extremamente competente, cada álbum um melhor que o outro. Eu curti, cara, é uma banda e esse clipe é sensacional, aí curti mesmo, os caras são fera. Maravilha, maravilha. Bom galera, estamos encerrando o nosso programa número 1, Halloween Night Show. Espero que todos vocês tenham gostado. Na próxima semana teremos o programa número 2, com mais clipes Rock'n'Roll, mais brincadeiras, mais descontração. Espero que vocês tenham gostado e nada melhor, e nada mais justo, e nada mais gratificante que estrear na Semana Mundial do Rock. É isso aí. Viva o Rock'n'Roll! Long live o Rock'n'Roll! Antes, queria agradecer a vocês que nos ouviram, ou vocês que nos assistiram, pela Rádio TV RDC, ou Rádio Star Sul FM, 87,5. E mais uma vez, deixando vocês cientes de como eu baixo o aplicativo, pela Play Store, pela Apple Store, Rádio TV RDC, Rádio Star Sul FM, 87,5. E também tem o site, radiotvrdc.com. Também queremos agradecer aos nossos patrocinadores, ótica visual paulistana, quer comprar um óculos igual o nosso, ou um óculos diferente, ou um modelo diferente, vá até a ótica visual paulistana. Eles tem de grau também, hein? Tem óculos de grau, que bacana! Você que enxerga mal, que é meio cegueta, vá lá! Você que precisa, vá até lá! Rua Serra de Bragança, 1841, 1841. Falar com o Edu ou com o Mário. E se você tá com fome, não esqueça de pedir a pizza. Família Deluca. Família Deluca! Aqui, liga lá e fala com o nosso mestre Luiz, no telefone 262, desculpa, 2364-3243, ou 97571-1825. Família Deluca, a melhor pizza do bairro, da região e do planeta. Família Deluca, a melhor pizza da lua. É, isso aí, boa! Galera, muito obrigado! Mas antes, 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 nós temos a mensagem do dia! A mensagem do dia, Rodrigo, queria falar pra todo mundo aí, que não existe escuridão se tem uma lanterna na mão! Valeu galera, salve galera, até a próxima Halloween Night Show, programa número 1. Não percam, semana que vem, Halloween Night Show, programa número 2. E acompanha aí também, Rodrigão. Na nossa página no Facebook. Na nossa página no Facebook, Halloween Night Show. Ou no canal no YouTube, Halloween Night Show. Como é que é? Isso! E só pra finalizar mesmo aqui, pra finalizar, pra acabar, se você tem uma banda e quer fazer ela participar do Halloween Night Show, encontre a gente nas redes sociais e entre em contato comigo, ou com o Rodrigo. Mas tem que ser banda boa, nada de banda ruim. De banda ruim já basta a minha. Mas qual delas? Ah, uma que eu tenho aí. Não é do Kiss, não. Ah! É uma outra aí. Galera, muito obrigado! Se você tem uma banda, ensaia constantemente, manda um áudio, nós vamos analisar e com certeza você vai participar do nosso programa aqui. Valeu! Salve galera! Rock and Roll! Até a próxima! Falou! I curse these days, and I'm not what the most cry of, lives too close and you can't hear me share.